Boa tarde a todas e todas. Todos começando pontualmente às 13 horas, mais um encontro da série Encontros com a Medicina do Trabalho. Nós estamos hoje no nosso oitavo encontro, que é uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, e uma iniciativa que foi desenvolvida especialmente para os médicos residentes, atuais e egressos dos programas de medicina do trabalho, bem como para médicos que estejam pensando em mudanças de carreira. Eu sou Márcia Bandini e junto com o professor Sérgio Roberto de Luca, hoje nós temos a alegria de receber a doutora Sivanir Machado de Assunção. Antes da gente começar, eu sempre gosto de lembrar que a medicina do trabalho é a especialidade médica que lida com as relações entre homens e mulheres trabalhadores e seu trabalho, visando não somente a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, mas também a promoção da saúde e da qualidade de vida. O nosso objetivo é assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde, seja na dimensão física e mental, e a interação saudável entre as pessoas e dessas com o seu ambiente social e de trabalho. E hoje, recebendo a doutora Sivanir Machado de Assunção, que eu gostaria de dar já as boas-vindas, né, e apresentá-la. A doutora Sivanir é médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a gente nunca diz desde quando, né, uma questão de elegância, doutora Sivanir. Tem duas residências médicas, uma em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, e outra em medicina preventiva e social com área de concentração na medicina do trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Sivanir também é especialista em medicina do trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, é médica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também médica do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Sivanir, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco hoje. Já lhe passando a palavra, né, vou lembrar aqui para os nossos participantes que as perguntas são permitidas e incentivadas, mas que elas devem ser feitas aqui pelo nosso bate-papo. E para lhe passar a palavra e já estimular um pouquinho, eu lhe deixo com duas perguntinhas, né, se você puder, posso lhe chamar de você, né, sempre, né, os nossos cabelos brancos permitem. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória, né, como é que essa médica sai da residência e chega no tribunal? E, principalmente, como é que é o seu dia a dia e como é que o conhecimento da medicina do trabalho podem agregar na sua prática profissional? Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa tarde, Márcia, boa tarde, Sérgio, boa tarde, colegas. Como a doutora Márcia falou, para mim também é uma alegria estar aqui, eu nunca me imaginei nessa situação podendo contar um pouco da minha trajetória profissional para vocês e compartilhar e ajudá-los nas escolhas aí futuras, né, mas a doutora Márcia não quis falar, mas eu formei em 93, então já tive a minha festa de 25 anos de formada, foi ótima. E logo que eu formei, eu fui fazer residência de clínica médica, eu sempre fui da área clínica, eu fui para Santa Casa, é um hospital que na época tinha mil leitos, né, era uma loucura, uma residência de clínica, e pronto-socorro, CTI, enfim. Quando acabou a residência, eu fiquei na dúvida o que eu ia fazer depois, eu tinha pensado em reumatologia, mas eu tinha uma certeza dentro de mim, uma conficção dentro de mim, que eu gostava de trabalhar com prevenção e com promoção de saúde. Não existiam os cursos na época de especialização em promoção de saúde, acho que agora em São Paulo até tem, aqui em Minas acho que não tem. Então eu procurei a residência de medicina preventiva da faculdade, até meio sem saber sobre essa área de concentração em medicina do trabalho, e cheguei lá, fui entrevistada pelo professor René Mendes, que na época era professor lá, e já me encantei na entrevista, né, com a medicina do trabalho, porque não era uma entrevista, né, com o professor René, ele fazia uma explanação ali maravilhosa sobre as belezas da medicina do trabalho. Então eu não tive dúvida, nem fui fazer a prova de reumatologia, que eu tinha pensado como uma das opções, e entrei na residência. Na época, a gente fazia as matérias junto com o mestrado de epidemiologia, de saúde pública, então eu tive uma formação teórica bem consistente, mas uma formação muito, muito boa. e passei para a residência, onde na época os professores eram a professora Bete Dias, o professor René, acho que a professora Andréia, que já esteve aí com vocês, a Ávila Assunção, então eu estava ali no meio acadêmico espetacular, as pessoas apaixonadas, todos eram apaixonados pela medicina do trabalho, cada um na sua vertente de atuação, e eu sempre, acho que todos que fizemos na época, fomos muito estimulados, muito bem formados, e conhecemos mesmo, assim, o lado bonito, o lado acadêmico, o lado romântico da medicina do trabalho. Eu realmente me encontrei durante a residência na especialidade. É isso que vocês estão fazendo agora, eu acabei fazendo na prática lá, né, a gente tinha estágios em sindicato, tinha estágio em empresa, tinha estágio no Ministério do Trabalho, então eu tive a oportunidade de fazer fiscalizações junto com os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, fiz estágio no INSS, na época acho que tinha um serviço de saúde do trabalhador próprio do INSS, eu cheguei a participar do ambulatório para fazer quelagem de chumbo em pessoas com saturnismo. Gente, eu nem acredito que eu passei por isso já, né? Então, antes de eu sair, fazendo a residência, eu trabalhava em hospital de pronto-socorro, ainda fiquei alguns anos, e entrei para o Tribunal de Justiça, uma oportunidade de concurso, que eu fui atrás de uma turma, estava uma turma indo fazer, eu fui junto. Então, entrei no Tribunal de Justiça, estou lá há 25 anos, mas o concurso lá era para médico. Cheguei lá no auge da epidemia de Ler, então, a primeira coisa que fizeram foi julgar o meu colo, todos os casos de Ler do Tribunal, né? Então, eu atendia aquelas pessoas, tentava dar alguma condição, e isso durou alguns anos, né? Mas o serviço lá era um serviço um pouco... Ele era assistencial de início, e fazia as perícias administrativas, que eram obrigatórias. No caminho, a gente tentou, ao longo dessa minha vida lá profissional, junto com outras pessoas, tentamos levar o serviço para o lado da medicina do trabalho, da saúde do trabalhador. Conseguimos até, assim, em termos normativos, dar um encaminhamento, mas acho que isso ficou um pouco no meio do caminho, né? Eu falo que lá no Tribunal de Justiça, eu vou falar dos dois separadamente, porque, apesar de serem órgãos do judiciário, é um pouco diferente a atuação, hoje lá eu atuo na perícia administrativa. Então, faço perícias para afastamento do trabalho, aposentadorias, benefícios. Mas já transitei por todas as áreas lá, pelo próprio perfil e habilidade, e facilidade que eu tenho de me inserir, até pela formação, né? Eu tenho a formação clínica, eu tenho a formação de medicina do trabalho, amplia muito o meu escopo de atuação lá dentro. Então, toda vez que precisa... Ah, preciso de perícia, eu vou para a perícia. Você precisa de dar um parecer, é pela minha formação mesmo. Então, hoje o serviço lá, ele tem uma característica um pouco híbrida, né? Ele faz uma assistência, mas é uma assistência no meio do caminho, aquela assistência mais de emergencial, intercorrências. A gente tem a parte de perícias administrativas, e a gente tem uma parte de saúde ocupacional, que são os exames periódicos, as avaliações ergonômicas, atuação na área de educação para a saúde, na área de prevenção, alguns programas preventivos. Então, ele faz um pouco de tudo o serviço. Mas a gente... Eu tenho uma crítica, que a gente não tem uma identidade. Existe o que as pessoas do setor, os médicos, os psicólogos, acham que o serviço deve ser, ter esse perfil mesmo no serviço de saúde ocupacional. Existe o que os servidores desejam da gente. Existe o que a auto-administração, aí eu vou falar de juízes e desembargadores, que é quem administra o órgão, desejam que o serviço seja. Então, a gente fica um pouco desfocado, sabe? A gente não consegue dar o direcionamento que a gente acha o correto para o serviço, que era a atuação em medicina do trabalho. Eu tinha comentado aqui há pouco com a doutora Márcia a respeito da pandemia, né? Na hora que a pandemia entrou, eu ficava na perícia, já fui desviada imediatamente pela minha formação para ajudar a comprar EPI, ajudar a estabelecer as normas de segurança, montar um plano de vigilância em saúde do trabalhador, dos casos de Covid, para direcionar as condutas a partir do momento que aparecesse o caso, quem eram os contatos. Então, eu fui imediatamente deslocada da perícia. Hoje eu não estou fazendo perícia mais desde quando começou a pandemia, para ter uma atuação mais nessa área de vigilância, de estabelecer normas de segurança, com compras de equipamentos de proteção. Quer dizer, eu fui deslocada para a função de médico do trabalho da empresa, que normativamente não existe. Bom, nesse meio do caminho, eu cheguei a ser médica da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, médica do trabalho, fui concursada, foi uma experiência muito bacana, eu tive muito prazer em trabalhar na polícia, assim, e aí eu fui para o Tribunal do Trabalho, aí já foi um concurso para médico do trabalho. Então, volta a mesma problemática lá do Tribunal de Justiça, onde o nosso coordenador, o nosso chefe, ele queria que tivesse um médico do trabalho, um engenheiro de segurança, ele contratou para isso, tinha um setor para isso, de saúde ocupacional, mas o setor funcionava como um guarda-chuva, um anteparo de todos os problemas que aconteciam e que ninguém queria resolver. Então, era... Eu falava até que a gente era um depositário de problemas, né? Porque, assim, existia essa ideia que tinha que ter o PCMCO e o PPRA, e por isso precisaria do médico, do trabalho e do engenheiro de segurança, mas isso na prática não funcionava. Então, nós dois fomos construindo, junto com a equipe, um perfil para esse setor, né? Para ele ter uma atuação mesmo voltada para um serviço de saúde ocupacional. A gente conseguiu agregar na equipe uma psicóloga e uma fisioterapeuta do trabalho, e aí, sim, o que a gente faz lá hoje? A gente atua no gerenciamento dos exames periódicos do órgão, a gente consegue fazer, a gente conseguiu ter adesão aí chegando a 70%, mesmo sem ser obrigatório, no estado inteiro. A gente faz a gestão de risco, né? De riscos no trabalho, a parte de ergonomia também é feita lá dentro da equipe, e os riscos psicossociais também. Hoje a gente trabalha fazendo levantamento e tentando fazer intervenções nessa área dos riscos psicossociais, em órgãos que são muito difíceis, porque a hierarquia lá no judiciário, ela é muito marcada a hierarquia, né? Existe uma... Os lugares são muito bem estabelecidos, então, às vezes é difícil você entrar com as recomendações e elas serem observadas, porque vai mexer em algumas situações que são imexíveis aí ao longo da vida. Durante essa trajetória também, mais lá no início, eu cheguei a fazer o concurso do Ministério do Trabalho, para ser auditora fiscal, consegui passar, mas não entrei, e agradeço não ter entrado, né? Eu desisti de ir, era muito longe, eu fiquei um pouco insegura, porque esse não era o meu perfil, né? O meu perfil é de trabalhar com a promoção de saúde, é o que a gente tenta, com a medicina do trabalho dentro da empresa, trabalhar com promoção de saúde. A gente teve oportunidade, né? Eu falo que o Estado não tem muita lei, né? Em termos de saúde do trabalhador, a gente tem as normas bem estabelecidas, pela iniciativa privada, e o Estado, o Estado que eu falo assim, o serviço público. Ele começa a ter alguns embriões agora, então, a gente conseguiu fazer encontros entre os médicos do judiciário do país inteiro, depois de alguns encontros, conseguimos que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, normatizar-se sobre os serviços de saúde, onde ele coloca a obrigatoriedade de fazer exame. Obrigatoriedade, sim, a recomendação, né? De fazer exame periódico, de fazer os levantamentos ergonômicos, educação para a saúde. Então, hoje a gente tem uma diretriz, não é seguida por todas, mas a gente não tinha nenhuma diretriz, hoje a gente tem uma diretriz a seguir, um farol. Tive a oportunidade de fazer parte do Comitê de Saúde, do Conselho da Justiça e do Trabalho, faço parte até hoje, então a gente também conseguiu dar algumas diretrizes para os órgãos da Justiça e do Trabalho, e eu considero que os passos são pequenos, né? Mas a gente vai, eu começo a vislumbrar alguma mudança, algumas novas perspectivas dentro do judiciário. E, assim, voltando um pouco mais para a atuação minha como médica do trabalho lá do Tribunal do Trabalho, a gestão do exame periódico que a gente faz, eu sou bem rigorosa, né? Eu não consigo examinar todo mundo, é óbvio, então a gente contrata empresa e que nos mandam, a gente tem um formulário próprio, nos manda a evolução, né, que é feita. Eu checo formulário por formulário, se o servidor apresenta, não é só uma avaliação de saúde ocupacional, ela também já abre um pouco para a promoção de saúde, para a prevenção das doenças prevalentes na população. Se eu vejo alterações nos exames que não foram identificadas, ou não foram abordadas pelo médico que esteve lá, eu pego o telefone, eu ligo para a pessoa, falo, ah, senhor fulano, a doutora Silvani, o que está acontecendo? Eu estou vendo aqui, se eu dei o exame de pesquisa de sangue oculto nas festas alterado, o senhor fez o exame, então, assim, eu acabo, eu busco servidor por servidor a partir das alterações que a gente encontra. Como os exames são feitos por cidade, e eu avalio aquilo junto, eu faço uma varredura também em todos os exames, e vejo se a gente tem queixas mais prevalentes em determinada situação, que seja ergonômica, que seja das relações interpessoais, e aí eu busco a equipe da psicologia e fisioterapia para a gente fazer uma abordagem ampliada no setor. Ah, Beti! Saudade. Desculpa, gente, porque eu tenho saudade. Então, assim, além da abordagem... Perfeitamente justificável. Ah, que delícia, Bela. Então, assim, além da abordagem individualizada, a gente tem uma abordagem daquele grupo, em conjunto ali com a psicologia e a ergonomia, então, às vezes a gente visita a cidade, vai uma equipe fazer um trabalho lá, ou fazemos até por vídeo, conferência, cada situação é abordada de uma forma diferente. E no final, a gente ainda pega uma visão do macro para tentar fazer sugestões, melhorias, ou modificações em processos de trabalho que são comuns a todos. Por exemplo, eu tenho lá o digitador de audiência. Eu vejo lá que eles têm muito mais prevalência de dor em punho do que a minha população toda. O que nós vamos fazer para o conjunto de digitadores de audiência? Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. É um trabalho que eu tenho muito prazer em fazer. Eu consigo ir lá... As pessoas lá me conhecem, né? Sabe que a doutora Silvani telefonou, né? Ah, a senhora me ligou ano passado e falou isso comigo. A gente consegue ter uma atuação dentro do setor ou da cidade e também dentro de uma determinada atribuição. É claro que, como eu falei com vocês, é uma estrutura muito hierarquizada, às vezes é difícil romper algumas barreiras, mas eu sou uma pessoa muito animada, muito positiva. Eu acho que as coisas... Eu acho que a gente tem que ser esse farol, sabe? E tentar... Eu não desanimo, não. E tentar direcionar e melhorar a condição de trabalho das pessoas, né? Com quem a gente lida ali no dia a dia. Eu acho que era isso, Márcia, em resumo. Silvani, muito obrigada. Eu fico até com medo aqui de ter sido muito rigorosa na questão do controle do tempo, né? Porque a gente gosta de dar espaço para as perguntas, mas realmente muito obrigada, porque eu acho que você trouxe essa trajetória de como é que a gente ao mesmo tempo trabalha com... Gosta e trabalha, né? Com promoção da saúde, com prevenção de doenças, mas também a necessidade de se adaptar às necessidades do serviço, ainda mais dentro do serviço público, que eu imagino que existem dificuldades muito particulares quando, por exemplo, você cita, ah, queriam fazer o PCMS ou a PPRA, mas não é tudo que está prescrito, vamos dizer assim, né? Para os trabalhadores em geral, que se aplica daquele mesmo jeito no serviço público. Então, eu acho que, assim, você foi super bem para jogar bola, para a gente brincar, e eu já tenho aqui algumas perguntas que eu vou começar pelo Rodolfo, que é nosso R1, né? Vou começar com duas perguntas, te dou um tempinho, aí a gente vai fazendo as perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é como é que a senhora enxerga, ele que colocou senhora, estou lendo, como é que a senhora enxerga o futuro da carreira de médico do trabalho no serviço público, né? Então, especificamente no serviço público, dada a redução de concursos públicos. E a Lívia, que também é R1 aqui da Unicamp, gente, o pessoal de fora da Unicamp fica à vontade, viu? Pergunta, quais as dificuldades e desafios da atuação, da sua atuação como médica do trabalho no serviço público, né? Eu acho que uma é como é que a gente pode entrar, dado o cenário um pouco diferente, e os maiores desafios da sua atuação ao longo dessa carreira. Eu vou só aproveitar e fazer uma interrupção, porque eu queria dar as boas-vindas aos professores Edson, Vera e Elizabeth, que estão aqui conosco, professora Elizabeth, da Federal de Minas Gerais, sua casa, né? Então, obrigada, Silvaninha, fique à vontade com as perguntas, e eu vou organizando aqui as demais. A Beth é minha casa e minha madriga, viu, gente? Madriga de medicina do trabalho, né? Ela é uma das responsáveis pelo meu encantamento pela área, né? Ela foi fundamental nesse meu encantamento. Bom, Rodolfo, assim, dentro dos órgãos do judiciário, eu tenho visto, sim, o enxugamento, né? Há uma contenção grande de gastos, acho até que tinha muitos gastos, pelo menos dentro do judiciário antigamente, a contenção, pelo menos nos órgãos que eu estou, ela tem sido muito bem-vinda, e vou falar do judiciário que é onde eu lido mais. Dos grupos, eu participo de grupos, eu tenho contato com o judiciário do país inteiro, e hoje faz muita diferença o médico do trabalho dentro do judiciário, né? A gente vê a dificuldade que as pessoas, os outros colegas têm, que não têm a formação, para responder as demandas que hoje são colocadas. Então, quando o CNJ regulamenta os serviços de saúde do trabalhador para o judiciário, como é que eram os serviços antes? O juiz, o grupo de juízes queria um médico próximo, um cardiologista, colocava ali um cardiologista para atender uma atuação bem mais assistencial, isso talvez 30, 40 anos atrás, só que o perfil mudou, o perfil do funcionário público mudou, o país mudou bastante, então as exigências passaram a ser diferentes, e nem todo mundo tem essa habilidade, ou tem vontade de trabalhar dessa maneira, eu já escutei colegas, não, eu entrei aqui para atender cardiologia, eu não vou fazer esse tipo de avaliação. Então isso é muito comum. E a resposta que esses médicos do trabalho que entraram no serviço público dão para a administração é uma resposta muito positiva. Então eu havia contado, no concurso que eu fiz era uma vaga só para médicos do trabalho, e nos anos seguintes a gente teve colega que faleceu, colega que aposentou, abriram novas vagas, e todos que foram chamados foram médicos do trabalho. Então no TRT, quando eu entrei, entraram cinco médicos de trabalho no mesmo ano que eu, pessoas muito competentes, cada um na sua área de doação, alguns estão fazendo perícia, outros estão na assistência, mas muito competentes. E fez uma mudança completa, sabe, no setor, no reconhecimento no setor, na questão da saúde do trabalhador. Mesmo não atuando no setor de saúde ocupacional, todos atuaram de forma a modificar as condições de trabalho dos servidores. então nos demais órgãos, isso acontece também, quando o médico do trabalho aposenta, começa o chororô, né, do chefe ou dos colegas, ah, doutor fulano, que era o meu trabalho, aposentou, não sei o que nós vamos fazer. Então, eu acredito, Rodolfo, que as vagas que forem surgindo vão ser para médico do trabalho, sabe, pelo menos no judiciário, frente a essas, essa nova realidade, sabe, dentro do serviço público. E a outra pergunta, desculpa, como que eu vejo a minha atuação como médico do trabalho? Quais seriam as principais dificuldades e desafios da sua atuação como médico do trabalho? Mas, assim, pensando mais especificamente no serviço público, né? Olha, eu tenho muita facilidade em transitar nas diversas situações. eu acho que, assim, lidar com a hierarquia não é o problema para mim, eu não tenho essa dificuldade, eu formalizo, eu vou atrás, eu tento conversar com os superiores, mas a gente, as coisas no serviço público, elas são muito rígidas, né, assim, por exemplo, se eu preciso fazer uma readaptação de um servidor, ele é um oficial de justiça, ele está na rua, aí ele tem algum problema e não pode mais ficar na rua, sei lá, pega um acidente, ficou paraplégico, não quer aposentar, eu não consigo readaptá-lo, né, o cargo dele é oficial de justiça, eu não consigo tirá-lo do cargo, então eu tenho muita pouca espaço de manobra para aproveitar a capacidade funcional de uma pessoa em outra área, eu acho isso muito ruim, porque às vezes a pessoa não quer aposentar, ela quer ser produtiva, eu tenho a convicção que ela vai ser produtiva, mas não naquela atividade, eu não consigo mudá-la, acho que isso é um problema que a gente precisaria romper, mudar a legislação, modernizar um pouco essa legislação do serviço público, porque ela é muito rígida, eu entendo como ela surgiu, ela surgiu quando fala que você pode entrar num cargo mediante concurso público, então o que que acontecia? A pessoa, aquela história, entrava como porteira e aposentava como diretor, né, como, eu entendi, a gente entende o motivo da legislação, isso foi na década de 80, mas já está na hora dela rever, dela ser revista, dela modernizar, o Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais é de 1952, é muito antigo, né, então a gente tem pouca, pouca flexibilidade para, espaço de manobra para lidar com esses casos, às vezes o diálogo com as autoridades, não é muito tranquilo, as pessoas, especialmente o juiz, eu não estou falando de todos, tá gente, mas eu estou falando que isso é uma realidade, ele não é muito afeito, ele não aceita muito a sugestão, ele não gosta que intervém no trabalho dele, não aceita muito as críticas, as coisas que precisam ser mudadas, às vezes, são pequenas coisas, a gente não consegue mudar, hoje a gente é inundado de queixas de assédio moral, algumas a gente consegue dar encaminhamento, outras não conseguem, mas eu acredito que aconteça sim e com muita frequência, né, pela repetitividade das queixas, a gente tem pessoas de um órgão, de outro, de uma cidade, de outra, do interior da capital, as queixas são recorrentes, são do mesmo formato, então, essa questão do assédio moral no serviço público, as pessoas se sujeitam porque querem ficar naquele cargo, o cargo depende de você se sujeitar àquela condição e acaba adoecendo as pessoas, né, então, para mim, são as duas situações mais difíceis de lidar. Silvana, obrigada e um agradecimento especial pela sua, pela sua franqueza, né, porque a gente, a gente saber que clinicamente ou do ponto de vista da organização, a gente pode fazer mais, mas se ver com esse muro, às vezes, né, que é a rigidez, realmente pode ser muito difícil, tá? Eu tenho mais duas perguntas aqui, eu tenho as minhas próprias perguntas, se der tempo, pois eu até tento, mas as perguntas estão aparecendo aqui, né? A professora Vera, falando em professora Vera, antes da pergunta, deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas também para a professora de Vora, que é da Federal de Porto Alegre, então, já estamos com vários estados aqui presentes, seja muito bem-vinda, professora de Vora, uma alegria. E falando em professora, agora a professora Vera Salerno, ela pergunta sobre a notificação, né, no serviço, então, como que você notifica as suspeitas de doença relacionada ao trabalho, de que forma no serviço público, e eu já vou trazer mais uma outra pergunta do Rodolfo, né, se você poderia dar mais detalhes sobre como o judiciário tem trabalhado com os fatores psicossociais. Então, duas perguntas bem fáceis de responder. Bom, então, lá no, no TRT, que é onde eu sou médica do trabalho, então, eu, a legislação federal, o Estatuto de Serviço do Público Federal, ele fala em notificar e reconhecimento das doenças do trabalho, ele fala em acidente de trabalho, acidente de trajeto e outros fatores mentais e físicos relacionados ao trabalho, que seriam as doenças relacionadas ao trabalho. Então, internamente, a gente regulamentou isso, a, e a gente estimula e faz a notificação, apesar de que as pessoas não procuram, tá? Com a mudança das regras da aposentadoria do servidor público, né, então, se a pessoa aposentava por invalidez, ela era, algumas doenças davam aposentadoria integral, mas a mudança que teve na legislação atual, apenas as doenças do acidente de trabalho vão dar aposentadoria integral, no caso de invalidez, eu acho que a gente tende a aumentar essas notificações. a gente tem o dispositivo legal para isso, dentro do nosso órgão nós temos a instrução normativa que regulamenta, o formulário que regulamenta, o e-mail que é para mandar, e eu recebo todos lá, mas sempre foi, as pessoas, mas por que eu vou notificar? Eles me perguntavam isso. Aí eu explicava, olha, porque assim, não mudava o salário, né, não tinha problema de estabilidade, então eu tentava convencer as pessoas da necessidade de notificar, a gente tem uma página, explica tudo, manual, folhetim, e nessa atuação minha, nesses conselhos, eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de um sistema de prontuário eletrônico para a justiça do trabalho, tá, ele finalizou, a primeira etapa ficou pronta agora no início do ano, estou implantando ele hoje no nosso tribunal lá do trabalho, e a parte de registro do acidente de trabalho foi eu que fiz, então está lá, está possível registrar, se é autoatendimento, a pessoa abre o sistema, tem lá o autoatendimento, ela consegue registrar o acidente de trabalho dela, assim que ela registra, cai já lá para a equipe de saúde ocupacional analisar, então, então a gente tem instrumentos sim. Em relação aos riscos psicossociais, isso talvez seja hoje o nosso maior problema, a gente identifica e às vezes não consegue dar o devido encaminhamento, então essa colega psicóloga que agregou a nossa equipe, hoje ela tem um, ela faz um inventário, quando a gente vai abordar um setor, ela faz inicialmente um levantamento de risco psicossocial através de um formulário próprio, estuda, e depois a gente vai ao setor e faz a devolutiva com os servidores, com o juiz e com o gestor. É um trabalho muito bacana, muito árduo, porque as pessoas são confrontadas com a realidade, não gostam da realidade, e aí ela também oferece esse apoio para as equipes e para o gestor para tentar mitigar o que está acontecendo. Isso às vezes não é muito bem aceito quando a gente propõe o trabalho, mas ela conseguiu fazer isso nos gabinetes dos desembargadores, nem todos participaram e os resultados foram muito surpreendentes, diferente, muito diferente do que era colocado como problema. O trabalho ainda não está finalizado, mas ela já tem feito apresentações parciais dos resultados, ela fez isso nas varas de primeira instância para a gente ter um diagnóstico dos riscos psicossociais e aí a gente toda vez que vai fazer intervenção em algum lugar, a gente leva esse estudo, esse inventário, ela faz o inventário com as equipes, colhe os resultados e a gente vai presencialmente fazer as devolutivas. E trabalhar com essa equipe, às vezes vai um grupo grande, vai psicóloga, vou eu, vai fisioterapeuta, vai o serviço social, às vezes a gente leva até alguém da gestão de pessoas, porque muita coisa tem a ver com a gestão de pessoas também, tem sido um trabalho muito legal, a gente começou ele tem mais ou menos, foi no início do ano passado, mas estamos caminhando com as resistências todas, acho que o trabalho é muito, muito legal. Vocês iam gostar, viu, da apresentação no futuro, viu, Márcia? Mas é, na verdade, assim, eu já estou meio que anotando aqui, só para vocês saberem, eu tomo nota de tudo, já estou meio que anotando aqui que eu acho que a gente vai marcar um outro e falar mais disso. O pessoal vai gostar, as duas, a fisioterapeuta e a psicóloga, acho que elas têm muito para mostrar para vocês aí do trabalho que é feito. Já anotei aqui, vamos ver se a gente marca assim, viu, no outro formato, mas eu estou com mais duas perguntas aqui, duas ou uma, agora fiquei na dúvida. Ah, não, estou com mais uma pergunta aqui, mas eu tenho uma aqui na manga também, que é essa, acho que talvez também dê um pouquinho de trabalho, o William, QR2, está perguntando o seguinte, doutora, qual a maior dificuldade no caso de retorno ao trabalho, especialmente quando o servidor ficou muito tempo afastado? E se eu puder colocar uma pimentinha nessa pergunta, como você estava falando desse trabalho dos fatores sociais, lá atrás mencionou um pouquinho do assédio, né, se você puder responder essa pergunta como um todo e fazer um comentário, se nos casos de afastamento por transtornos mentais, se essa dificuldade é maior ou se vocês têm uma tratativa diferenciada, né, não só para o retorno, mas principalmente na prevenção para que não aconteça de novo, né, acho que é isso. Também bem fácil a pergunta, ainda mais para a pimenta, tá? Bom, eu entrei no judiciário durante a epidemia de LER, então era uma dificuldade, sim, porque o trabalho, ele era todo, na época, a gente estava migrando para computador, tivemos alguns trabalhos grandes lá, inclusive a professora Ada participou de trabalhos lá internos, e aí, talvez uns 10, 15 anos, agora, tudo foi transtorno mental, né, o que domina o nosso ambulatório, as nossas perícias, hoje, é o transtorno mental, é o que são as licenças prolongadas, tive muita dificuldade de reinserir essas pessoas no trabalho, a gente está no estado inteiro, então tem locais que o atendimento do servidor é muito ruim, a gente vê que a condução, às vezes, não é uma condução adequada, e como o transtorno mental, ele é multifatorial, eu não consigo deixar de enxergar a mão do trabalho, adoecendo essas pessoas. Às vezes, a pessoa, ela já tem uma doença de base, ou ela tem um perfil que casa, é um casamento perfeito com a organização do trabalho dentro dos tribunais. Então, o discurso, ele é uniforme, eu trabalhei demais, tudo passava para mim, eu era o melhor do meu setor, eu trabalhava fora do horário, e é verdade, gente, não é mentira, entendeu? Então, assim, é um casamento perfeito entre essas pessoas e a organização do trabalho dentro do nosso, dentro do judiciário. Aí, essa pessoa adoece, se afasta, a gente vê que afastamento prolongado é muito difícil de voltar, a pessoa perde um pouco a identidade dela ali no setor, existe um estigma imenso em relação às pessoas que ficam afastadas muito tempo, e não é incomum a gente assar, se não for um assédio moral caracterizado, mas pelo menos nuances de assédio moral ali no adoecimento dessa pessoa. Então, o retorno dela é muito traumático, é muito difícil, a gente faz relatórios, liga para o setor, às vezes o serviço social entra em contato, mas na prática é um retorno muito difícil, o preconceito dos colegas que não querem, tem raiva daquela pessoa, eu não sei o que acontece com o servidor público, porque se um colega doer, se ele fica com raiva do colega, ninguém empresta solidariedade, eu já sei de servidor que teve câncer, um câncer super raro, super difícil, ficou afastada há muito tempo, ela não recebeu nenhum telefonema de nenhum colega, que lugar é esse, que a pessoa não recebe um telefonema quando está doente? Então, ela chega, ela tem que enfrentar o retorno ao trabalho. A ira dos colegas que não querem conversar com ela, que estão com raiva dela, que se ela se afastou, o chefe também não tem muita paciência, então o retorno é muito ruim, ele é muito difícil. Quando é uma cidade grande, às vezes a gente até consegue negociar uma mudança de setor, mas a gente tem comarcas que são várias únicas, então eu não tenho o que fazer, essa pessoa tem que trabalhar lá com aquele chefe, com aquele juiz e com aqueles colegas. Aqueles com quem eu atendo, eu trabalho um pouco com eles e chamo a psicologia para ajudar, o preparo para esse retorno, né? Eu já preparo, eu falo com a pessoa, você vai enfrentar um certo desconforto, mas isso vai passar, eu preparo um pouco com a pessoa antes, porque ela sofre muito, então as licenças longas, especialmente as de transtorno mental, o Rio não trabalha muito sofrido, muitos acabam evoluindo para a aposentadoria, porque a gente não consegue dar uma nova condição de trabalho para ela, especialmente aqueles que foram vítimas de assédio moral, comprovado ou não, tá? A gente, então, a gente tem situações, eu não consigo mudar essa pessoa de cidade, porque a remoção tem regras próprias, não existe, por exemplo, no Tribunal de Justiça, uma remoção por motivo de saúde, então eu não consigo mudar essa pessoa de cidade, mesmo ela querendo, quer dizer, a pessoa sofre assédio e ela vai ter que sair da cidade dela, mas às vezes ela prefere isso do que continuar naquela circunstância. Não, eu não consigo, então aquilo que eu falei, o limite de atuação da gente, ele é muito estreito, né? O judiciário, o serviço público mesmo, ele tem uns limites muito bem definidos, isso é a maior dificuldade que eu tenho, é que eu já falei disso, não sei se eu respondi, Márcia. Não, respondeu e de novo de uma maneira super franca, que é muito valiosa para a gente, porque a gente também vê o teu sofrimento nisso, né? Que deve ser também muito difícil, mas eu vou aproveitar essa nossa pausa, porque a professora Elizabeth, que você disse que é sua madrinha, é minha musa também, tá? Ela está aqui com a gente pedir uma palavrinha para ele saudar, então, professora Elizabeth, seja bem-vinda, obrigada aqui por se juntar a esse time. Só que precisa ligar o microfone. Bom, para mim, essa situação é muito grande estar com você, tá ligado? Agora tá, agora tá. Para mim, é uma satisfação, estão me ouvindo? Uma satisfação muito grande estar com você, e, mas eu não posso deixar de saudar a Tivaí, que ela é uma pessoa muito querida, uma colega, uma profissional, que eu tenho acompanhado a trajetória dela, com muita admiração, porque a Silvanir faz uma mistura, uma amálgama muito interessante que se torna ouro, que é a pessoa dela, a figura dela de mulher, a sensibilidade, que não são práticas, somente características femininas, mas elas estão costumadamente associadas ao feminino. E a Silvanir tem isso muito forte, mas, ao mesmo tempo, muito forte, uma assertividade, uma determinação, uma capacidade de estudo e uma franqueza, que ela, inclusive, mostrou aí para nós, e que a torna uma profissional e um ser humano bem diferenciado. Então, eu não posso deixar de saudar a Silvanir, agradecer a ela, porque, nessa nossa caminhada, nos momentos que nós estamos juntas, ela sempre tem uma contribuição e ensinamentos muito importantes. Ela foi uma pessoa chave no processo da construção daquele manual para o Ministério da Saúde. E eu nunca vou me esquecer disso. e, então, assim, alegria vê-la, alegria vê-la trazendo uma experiência diferente de campo, de exercício da medicina do trabalho. Eu acho que essa iniciativa da Márcia, da equipe da Unicamp, ela é riquíssima, porque ela apresenta um leque de possibilidades para os alunos de informação, os colegas de informação, mais corretamente, que vão dar a eles a chance de se colocar no mercado do trabalho muito mais informados e sintonizados com as dificuldades, com as facilidades, com as benesses. Então, acho que essa contribuição que a Sivan me traz também é muito importante, porque ela nos traz um outro perfil de trabalhador, um outro perfil de gestor do trabalho, um outro perfil de normas, de limites que são impostos para o exercício da medicina do trabalho e que o médico, às vezes, tem isso um tanto idealizado, ele não consegue entender como é que se comporta isso no mundo real. Então, acho que aproveito agora, então, para enviar um abraço muito carinhoso ao Sivanis e mais uma vez cumprimentar a Marte e a equipe da Unicamp pela iniciativa. Eu só lamento todos os residentes não tenham podido acompanhar todas as palestras, porque acho que saíram perdendo, mas isso também está disponibilizado para outros momentos. Aproveitar para cumprimentar os colegas e os jovens colegas que estarão na frente de luta nos substituindo nesse caminho. Muito obrigada, Márcia, obrigada a todos, uma satisfação estar com vocês. Obrigada, Bete. Lembrando que está tudo gravado, inclusive, esse depoimento que a Sivanir vai levar para o resto da vida como a coisa mais importante, Sivanir. Bom, agora que meio que apareceu mais uma pergunta, Sivanir, eu vou te passar a palavra até para você fazer algumas considerações também, te dar um tempo para você se recuperar da emoção, porque se eu fiquei emocionada com a fala da professora Elizabeth, imagino você como é que deve estar aí com um ataque cardíaco, né? Mas a Lorena, que é residente nossa aqui, opa, a Lorena faz umas perguntas sensacionais, tudo facinho sempre, ela pergunta se a senhora tem autonomia para implementar medidas de promoção e prevenção em saúde, ou se também isso é engessado no serviço. Lorena, não, acho que isso é um pouco mais tranquilo, desde que você não mexa na organização do trabalho, na distribuição da quantidade de processo para o servidor, desde que você não interfere em nada disso. Para fazer vacina, campanha de setembro amarelo, tudo, está tudo liberado, mas você fala assim, olha, as pessoas precisam ter um horário de trabalho definido, precisam de fazer rodízio de tarefa, aí a gente, isso é promoção de saúde, a prevenção de doença, precisamos mexer nos riscos psicossociais, não, aí se a gente for entrar por essa vertente do trabalho, isso é bem mais difícil. Agora, aquelas medidas gerais são muito aceitas, elas são muito, muito bem recebidas por todos. Gente, eu vou só contar um caso da Elisabeth, ela me, eu fiz minha monografia na empresa que eu trabalhei, que eu fiz o estágio durante a residência, que foi na SLU, é a Superintendência de Limpeza Urbana. Dez horas da noite, estava eu lá com uma pranchetinha, correndo atrás do caminhão de lixo para observar o trabalho dos coletores de lixo, e passava o dia atrás das vassourinhas, barrendo, quer dizer, para estudar o trabalho delas, assim, presencial, mas eu tenho foto minha naquela máquina antiga, revelada, correndo atrás do caminhão de lixo dez horas da noite pela cidade para poder fazer minha monografia. Isso foi, isso foi culpa da Beth, viu, mas eu gostei demais, né, foi, foi muito, muito bacana. Acho que era isso, né, Lorena, acho que eu respondi. Então, a gente tem promoção de saúde, sim, desde que você não vai mexer muito na organização do trabalho. Muito bem. Bom, muito obrigada, Silvanir, deixa eu aproveitar agora, já vou de novo te dar um respiro aí para a sua mensagem final, porque a gente é muito rigoroso aqui nos tempos, pensando que a gente faz esses encontros na hora do almoço para todo mundo poder dar aula também, né, eu queria aqui destacar algumas coisas que você trouxe como desafios para as reflexões dos nossos residentes, né. Primeira questão da dificuldade de criação de identidade, né, que você cita logo no início da sua fala, e que eu costumo brincar com os residentes, eu falo, gente, a vida é um equilíbrio entre aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente pode fazer, e eu acho que o tempo inteiro a gente está equilibrando um pouco que essas bolinhas, de vez em quando, cai alguma coisa no chão, mas eu acho que é sempre assim, no serviço público, talvez pela rigidez, seja um pouco mais difícil em alguns momentos, mas é possível fazer muita coisa e você traz essa experiência aqui para a gente, né, e exatamente por conta disso você também traz uma questão que eu acho importante para a reflexão, que é essa capacidade de se adaptar, né, às possibilidades e às necessidades também que você coloca. Tem uma frase sua que me chamou muita atenção quando você fala, às vezes a medicina não trabalha o anteparo de tudo, e eu acho que é isso mesmo, né, eu até arriscaria dizer que talvez a saúde seja um anteparo de tudo, né, quando a violência urbana vai mal, a saúde paga o preço, né, quando a educação vai mal, a saúde paga o preço, quando a política pública, econômica vai mal, a saúde também paga o preço, e eu acho que essa é uma opção que a gente faz, né, nas nossas escolhas profissionais, e que sempre vai ser muito desafiadora também para a nossa reflexão. Agora, o último comentário que eu queria fazer para te passar para a sua mensagem final, é que eu achei, assim, de uma beleza, né, quando você fala no seu depoimento, de quando que de vez em quando você é médica do trabalho, quando de vez em quando você é médica no trabalho, que tem a ver até com essa tua formação da clínica e da bendecina no trabalho, e desse olhar realmente integral para o trabalhador, sem essas divisões, isso para mim é a coisa que mais me emocionou, eu sou muito grata, e com essas minhas palavras, então eu devolvo para a sua mensagem, infelizmente final desse encontro de hoje, mas já está anotado aqui que a gente vai te convidar de novo, tá? Olha, gente, eu adoro a medicina do trabalho, eu acho o campo riquíssimo, eu acho ele maravilhoso, é o que eu queria fazer, eu gosto de promoção, de prevenção de doenças, tem essas dificuldades que a Márcia colocou, mas a gente vai se equilibrando, vai buscando os caminhos, eu sempre estou com esse farol na frente, tentando abrir caminho, às vezes as pessoas criticam, ah, mas você não devia fazer assim, quem sabe? Não pode, eu falo, não, não pode, mas eu posso tentar abrir esse caminho, eu me considero nessa obrigação pela visão que eu tenho em relação ao conjunto de trabalhadores, às vezes eu tenho uma visão privilegiada ou maior do que eles, eu falo, não, eu vou tentar abrir esse caminho, alguns eu consegui, outros bateram a porta na minha cara, mas eu não desisto, não, fica tudo lá guardado, quando aparece a oportunidade eu volto com o assunto novamente. Não é ruim trabalhar no judiciário, a gente tem a estabilidade, a gente tem uma série de vantagens, e isso influencia nas escolhas, talvez hoje eu não tivesse, não teria ficado em dois órgãos públicos, porque acaba de, se trabalhar em órgão público, às vezes a gente fica meio burro, fica sem muita, você recebe o salário em dia, se você quiser, você não precisa de fazer muita coisa, fazer só a tarefa básica, então eu talvez tenha um ressentimento de não ter trabalhado com outra área, ou ido para a universidade, ou trabalhado na medicina privada, acho que eu teria um pouco mais, teria mais desafios, mas também não fico chorando muito por isso não, eu vou criando os desafios para mim dentro da minha realidade atual, mas hoje eu não ficaria em dois empregos públicos, eu teria ido para outro caminho, e tenho a esperança que a gente consiga ter normas, regramento de saúde do trabalhador, para todo servidor público, eu não conformo com essa divisão, a iniciativa privada tem uma regra, o serviço público, a maioria não tem nenhuma regra, isso é uma esperança que eu tenho, é uma luta que eu tenho, a gente vai modificando um ou outro ali, pedacinho, mas eu queria que as coisas fossem iguais para os dois, nesse sentido. Agradeço a todos, um beijo para todo mundo, espero que vocês venham para o judiciário me ajudar, mesmo que seja em outros estados, a gente tem sempre contato, e é isso aí, um beijo para todos. Sivanir, muito obrigada, e obrigada não só por estar aqui com a gente hoje, mas muito obrigada pela sua dedicação, pela sua perseverança, pela sua esperança, e eu posso te garantir, a Divora está aqui agradecendo, a Vera, as mensagens aqui no bate-papo para você acompanhar, mas eu posso te garantir também que você não está sozinha, tem muita solidariedade aqui do nosso lado, da Unicamp, das outras universidades, e dos médicos que estão se formando, como diz a professora Elisabeth, para continuar essa luta, né, porque o trabalhador, ele tem direito, independente daquilo que está lá na lei, mas direito a um trabalho digno, seguro e saudável, independente do tipo de carteira que ele tem assinada ou não, eu acho que é isso que a gente defende. Então, realmente, muito obrigada, fica aqui o convite para que você volte sempre, continue nos acompanhando nos próximos encontros, e falando no próximo encontro, Rodolfo, que é o meu anjo da guarda, que vamos anunciar o próximo, a semana que vem, a gente vai receber aqui, não me deixa mentir, Rodolfo, pelo amor de Deus, a gente vai receber aqui o doutor José Marcelo Penteado, que trabalha numa área de atuação que muita gente pergunta para a gente como é que é, que é a área de perícias, e o doutor Penteado vem contar aqui para a gente a beleza e a dor de ser o que é. Então, já fica aqui o meu convite, espero rever todos vocês na semana que vem, sexta-feira, pontualmente, às 13 horas, e desejo a todas e todos, em especial a nossa convidada de hoje, um ótimo restinho de sexta-feira, um excelente final de semana, viu? Cuidem-se e sejam felizes. Beijos para todos. Tchau, tchau.